Cada litro que se poupa ajuda a produzir energia, na vidra elétrica e na engenhoca de seu alfredo. Em 2002, em pleno abagão, o mecânico de Uberaba percebeu que poderia escapar do breu, pendurando no telhado de casa garrafas plásticas cheias de água. Aqui é uma garrafa de dois litros, com água limpa e duas tampinhas dessas aqui de água sanitária e um potinho de filme aqui para proteger do sol, para não estragar a tampa. Filme de máquina fotográfica? É, filme de máquina fotográfica. A invenção atravessou divisas e virou atração no Parque Ecológico Chico Mendes, na Grande São Paulo. Também atissou a curiosidade da ciência. Este engenheiro elétrico mediu a intensidade de luz de cada garrafa. Essa luminosidade que nós temos aqui equivale a uma lâmpada entre 40 e 60 watts, com toda certeza. A ideia luminosa de seu alfredo se espalhou pela vizinhança. Dona Geralda tratou logo de instalar as tais lâmpadas de água em casa, até no banheiro. Era incrível, o som tinha maravilhoso. Olha só o que está claro agora. Qual que é a desvantagem dessa lâmpada? Não, ela não tem, ela só não está aqui nenhuma. Quando sobe, funciona? Funciona. Não tem goteira, não é? Aprovação também na oficina do seu José. A conta de luz baixou. As lâmpadas estão aí há dois anos e sem nenhuma manutenção. Só deixa aí, chega de manhã e já está ligado. Aí desliga automático também à noite. A imagem é curiosa. Picos de garrafas para fora dos telhados, no bairro todo. Tem janela de com o orçamento apertado, dona Lídia também fez furos no teto para sair da penumbra. E esse era o ambiente em que a senhora vivia? Isso. Antes de pôr as garrafas aqui? É. Certo? Agora, sem a luz, fica tudo escuro. Tudo escuro. Agora nós vamos tirar o balde. Pode apontar até três, tá? Um, dois, três. Olha a diferença. A sensação é que fica até mais iluminada, né? Fica até mais claro. A gente vai ter a luz que a luz que faz, né? Funciona mesmo? É ótimo.